Bom dia, secretário. Bom dia. Então, por que o Estado resolveu, o Conselhão, na verdade, resolveu retomar essa questão? Bom, tem um pedido, claro, dos setores do comércio varejista, que caia o imposto de fronteira, que é um imposto sobre produtos que vem de outros Estados, e que protege, no caso, do ponto de vista do governo, a nossa indústria. O governador já recebeu algumas entidades que trataram do tema, já tiveram manifestações, e achou por bem que o Conselho, que trata da questão econômica, fizesse o debate. E aí nós retomamos o debate lá no Conselho, fazendo reuniões com conselheiros, que são também representantes de federações. Agora, secretário, qual é essa proposta, na verdade, o que ela tem de novo? O que os varejistas propõem, algumas entidades ligadas ao comércio, é que caia o imposto de fronteira. Esse imposto, ele taxa em 5% produtos que são produzidos em outros Estados. Isso protege o que é produto produzido pela indústria gaúcha, que é por isso que ficou o apelido de imposto de fronteira. Ao retirar isso, nós desprotegemos a nossa indústria, porque tudo que for feito fora, fica mais barato vindo para o Rio Grande do Sul, diferente do que está dentro. Ou então, ao invés de nós protegermos a nossa indústria, nós vamos deixá-la em igualdade de condições com quem está fora do Estado. Então, um outro Estado pode, por exemplo, propor benefícios a mais para que a nossa indústria vá para lá, já que do ponto de vista dos impostos é a mesma coisa. Então, todos esses cuidados, que é o cuidado com o emprego, porque a gente importa coisa e exporta emprego. Então, esses cuidados com o imposto que o governo tem tido na negociação com as categorias. Agora, qual foi a reação das entidades envolvidas nessa questão? Nós fizemos uma proposta, fazer uma lista de produtos essenciais, que são produtos usados e consumidos pela comunidade, pela população gaúcha, que são essenciais, como diz, e que também não sejam produzidos pela indústria gaúcha, por um prazo de 120 dias, o que nos parece completamente razoável, equilibrado, para que a gente proteja a nossa indústria, para que a população tenha acesso com preços mais baratos a produtos essenciais, e, ao mesmo tempo, nós tenhamos um prazo de 120 dias para poder testar essa medida. Infelizmente, as federações não aceitaram a proposta do governo. O governo segue comprometido em manter a mesa de diálogos, via Conselhão, via Casa Civil, que é onde está sendo feito debate. O secretário Odir Tonolê tem feito diversas reuniões para que a gente ache uma solução equilibrada, como esta da lista de essenciais, que não abra tudo, simplesmente, vai ser muito bom essa medida para alguns varejistas e para alguns deputados e as suas bases. Agora, não será bom para o conjunto do Rio Grande e para o futuro do nosso Estado. Por que as entidades não aceitaram a proposta? Tem alguma questão mais delicada? Porque elas querem tudo, né? E, ao querer tudo, desprotege o Rio Grande do Sul. Para beneficiar um setor como varejista, ao invés de nós beneficiarmos de forma equilibrada, o que está sendo proposto através de um decreto feito por um deputado aqui na Assembleia é tirar tudo. Isso é perda de emprego para o Rio Grande do Sul. Isso é perda de receita para o Rio Grande do Sul. E é mais, isso é perda de indústria no Rio Grande do Sul. Agora, secretário... E, bom, inclusive, está para entrar na pauta de votações do plenário essa questão proposta pelo deputado Frederico Antunes. Então, a apresentadora, a nossa apresentadora Carla, diz que está já na pauta e para... Ela está perguntando que, na verdade, isso já está na pauta e deve entrar em plenário agora em setembro. Espera-se que a votação seja amanhã, até algumas análises aqui que ela pode ser votada amanhã. Nós estamos fazendo um apelo para que as federações continuem sentadas com o governo, negociando e analisem com cuidado e com carinho esse avanço, que é um avanço importante, porque isto terá muitas consequências e graves para a geração de emprego, para a receita do Estado, mas principalmente para a indústria. Então, nós estamos, inclusive, chamando as centrais, os trabalhadores, assim como a federação da indústria, para que a gente proteja junto o Rio Grande do Sul. Agora, o senhor acha que essa questão pode ser resolvida já, levando em consideração que é um assunto que vem sendo aí, se arrastando ao longo dos anos? Nós estamos demonstrando uma disposição. O certo seria manter o imposto de fronteira. Em todos os estados se mantém. Entre os estados do Nordeste chega a 9%, aqui é 5%, é 7%. Quando a gente retira mesmo que uma pequena parte, nós estamos fazendo mais do que outros estados estão fazendo, que não estão fazendo isso. Estão protegendo a sua indústria, estão protegendo o seu emprego. O Rio Grande do Sul se desprotege com qualquer medida, mas para mostrar o gesto, para mostrar que o governo tem vontade de diálogo e que de alguma forma é possível atender ao setor varejista, que tem esse interesse em ampliar as suas vendas, ao mesmo tempo nós queremos proteger o Estado. Então, a lista de produtos essenciais não produzidos pela indústria gaúcha é, para nós, mais equilibrada a proposta que pode, ao mesmo tempo, beneficiar todas as partes. Qual é a sua expectativa quando esse projeto entrar em plenário? Olha, as informações que nós temos é que ele vai à votação amanhã. Nós estamos conversando com todas as bancadas. É uma expectativa que ele não seja aprovado pela responsabilidade que as bancadas têm com o futuro do Grande Sul. Agora, se acontecer, nós vamos buscar na justiça, porque isso é um imposto determinado pelo governo e só o governo, só o Poder Executivo pode retirar.